Eu era solteiro, eu era o terceiro sargento na época, eu vim casar depois que eu cheguei no Brasil, que eu conheci a minha esposa em São João del Rey, ela é de São João del Rey, eu me casei com ela e já morei lá em São João del Rey oito anos servindo no regimento, que eu continuei servindo. Quem quis ser licenciado foi licenciado, quem não quis continuou e eu fui um dos que continuou servindo o exército lá. Eu disse, não, eu chamava pelo nome, tinha o nome de guerra, todo mundo tinha o nome de guerra. Eu, meu nome todo é Najib da Silva Chiabe, meu nome de guerra é Chiabe, então todo mundo me chamava para o Chiabe. Todo mundo, cada um tinha o nome de guerra. Eu fazia muita palestra em colégio, chamava, a gente levava alguma amostra de alguma coisa e eles ficavam satisfeitos. Mas é que eu fiquei satisfeito mesmo. A gente apresentava em outras unidades também, para dar informação de tudo que houve, nos regimentos. Tudo quanto era regimento, a gente ia para formar o acontecido. Meio que foi muito bom. Inclusive eu te perguntei, você sabe quantos anos que eu tenho? Você respondeu. Eu já completei 90 anos, porque da minha família não tem ninguém mais, só tenho eu. Já estamos em março, já tem 90 anos e três meses já. Porque eu sou de dezembro, 17 de dezembro de 22. Nós somos considerados como heróis brasileiros. Todo o pessoal da Força Expedicionária Brasileira é chamado de herói brasileiro.